Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de recriação da professora Daiane. Na aula de hoje eu vou fazer uma brincadeira muito legal, que requer muita atenção. Então, convida quem está em casa aí com você para participar dessa brincadeira. Quanto mais gente, melhor e mais divertido. Vamos lá, vamos aprender a brincadeira do Vira Copo. Isso mesmo, pega copo, vira copo. Quem aí já brincou dessa brincadeira? Você não brincou? Ah, então vem comigo que eu vou te ensinar. Comenta aqui já se você já conhecia, se você não conhecia, o que você achou dessa brincadeira. Já deixa a sua curtida e assista até o final para aprender essa brincadeira super legal, que requer muita atenção, concentração e coordenação. O legal, pessoal, é que você tenha alguém só para dar os comandos. Como a professora Daiane estava participando e ao mesmo tempo fazendo, tudo bem, se você não tiver mais pessoas, você pode fazer os comandos verbal, o comando verbal e você pode fazer ao mesmo tempo, mas requer muito mais atenção. Então, pode pedir ajuda para um adulto se você tiver alguma dificuldade. Mas, se você tiver aí, quem sabe, um irmãozinho ou quem está em casa com você, peça para a mamãe ou quem é o responsável para dar os comandos. Os comandos são três, tá, pessoal? Eu bato palma e vou falar, bate o copo, vira copo e passa o copo. São três comandos. Pega copo, vira copo, passa o copo. E aí eu vou alternando esses comandos para que você preste muita atenção. E quem errar, perdeu, né? Então, vamos lá. Eu vou ensinar para vocês agora na prática como que faz. Eu, na minha época, adorava brincar disso porque é muito divertido. É uma brincadeira cantada e requer também ritmo, tá bom? Então, chega de falar, né, professora Daiane? Vamos aprender? Então, vem comigo. Agora, eu vou acelerar mais um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três. Bate o copo, vira copo, vira copo, passo o copo. Vira o copo, vira o copo, bate o copo, passo o copo. Mais um pouquinho, vou acelerar, tá? Um, dois, três, três. Bate o copo, vira copo, passo o copo, bate o copo, bate o copo, passo o copo. Passo o copo, vira copo, vira copo, vira copo, vira copo, passo o copo. É isso. Vou acelerar mais um pouquinho, bem rapidinho, deixa eu tentar fazer. Mas aí, a gente foi errando. Então, tá? Um, dois, três, e passo o copo, passo o copo, passo o copo, vira copo, passo o copo, vira copo, baixo o copo, passo o copo, vira copo. Mais uma última vez. Um, dois, três e passo o copo, vira copo, passo o copo, vira copo, bate o copo, baixo o copo, bate o copo, baixo o copo, passo o copo, Você gostou dessa brincadeira? Eu espero que sim, porque eu me diverti muito junto com a Ana. E já deixa aqui sua curtida, seu comentário do que você achou. Se você achou fácil, se você achou difícil, se você inventou. Ah, eu não comentei, mas o copo pode ser de plástico, tá, pessoal? Que é pra não quebrar, né? O material aí utilizado. Mas você pode utilizar aí uma outra coisa. Às vezes você tem uma garrafa, às vezes você tem algum outro tipo de material. Tem que ser um material que não quebre, né? Senão, a mãe, o responsável vai ficar bravo com você. Então é isso, pessoal. Não percam as próximas aulas, tem muito mais coisa pra vocês. A professora Day trouxe esse mês um monte de brincadeira legal e divertida. Pensando com muito carinho pra vocês. Não esqueçam de mandar fotos e vídeos. Brincou? Manda foto. Assistiu a aula? Manda foto. Manda um vídeo lá no grupo da professora Day ou até mesmo no meu privado. Estou à disposição de todos vocês para qualquer dúvida, qualquer sugestão de todos vocês. Bom, então é isso. Aguardo vocês nas próximas aulas. Um beijo e até a próxima vídeo, a próxima aula da professora Day. Bye.